Galera, antes da gente começar o vídeo, quero dar um recadinho muito fera pra vocês, isso mesmo. Eu vou falar do OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo do mundo de futebol, sim, galera. É, e eu já estou aqui com ele aberto no meu celular porque estamos em clima de libertadores, né? E eu sou palmeirense, então estou muito ansioso, torcendo pelo meu verdão, que vai enfrentar o Santos no sábado. Então, ó, galera, já abri aqui o aplicativo do OneFootball. Vamos ver se tem alguma novidade quentinha, alguma notícia fresquinha? Olha, ó, se liga nessa. Santos chega pra final da Libertadores com incertezas no time titular. Mano, isso pode ajudar muito o Palmeiras a ser campeão. E óbvio, galera, só estou sabendo isso aqui porque eu estou com o futebol aberto, vendo todas as notícias em primeira mão, exatamente. E, mano, tem a matéria completa, como vocês podem ver aqui, ó. Após a derrota para o Atlético Mineiro, o Santos já volta a sua atenção pra final da Libertadores. No sábado, a equipe enfrenta o Palmeiras, blá, 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 blá. Eu vou ler essa matéria aqui com mais calma, mas olha só. O volante Alisson voltou a testar positivo pra Covid. Mano, né? É um desfalque. Ou seja, o Palmeiras pode ter mais chances de vencer a Libertadores. Obrigado, futebol, por essa notícia. Tamo junto, agora vamos pro vídeo. Não esqueça, é gratuito pra iOS e pra Android e clica aqui no primeiro link da descrição. Fechou? Tamo junto, beijão e bora, Palmeiras! Fala, galera do Vosso Canal! Eu sou o Rossini e, galera, tá começando mais um vídeo de futebol aqui no Vosso Canal. Então, quero pedir pra você que tá chegando agora aqui, já deixar o seu like no vídeo, porque hoje tá começando... Tá começando... Cês já viram aí pelo título que tá começando, né? É o BBB do Vosso Canal, galera. É isso mesmo. Então, mano, recorde de like nesse vídeo aqui. Deixa muito like se você gostou da ideia. E, mano, eu tenho certeza que você que gosta de futebol e gosta de BBB vai amar o que a gente vai fazer aqui nesses dias, fechou? Ó, como vocês podem ver aqui, a gente tem bastante convidados. Já, já eu vou apresentar cada um pra vocês. E a gente vai fazer várias disputas aqui bem legais pra gente chegar, enfim, no campeão. Tá bom, galera? Os desafios vão ser muito parecidos com o que tem no Big Brother, só que voltado pro futebol, tá? Então, mano, assistam os vídeos inteiros, vota, comenta, ajuda. Comentem pra quem você tá torcendo, porque isso vai fazer total diferença lá na frente, fechou? Muito like no vídeo, se inscreve no Vosso Canal pra gente bater 7 milhões de inscritos. E agora tá começando, então, o BBB do Vosso Canal. Fala, Guilherme. Eu sou o Guilherme. Fala, galera. Eu sou o Guilherme. Eu tenho 16 anos e eu já joguei no PSTC e lá o povo me... E eu era conhecido como o Sono, porque era meio desligado. E pá, né? E você quer ganhar o prêmio ou não? Quero, quero muito ganhar. Por quê? Porque é o meu sonho. Fala, galera. Eu sou a Larissa. Tenho 22 anos. Vocês já me conhecem, já fiz alguns vídeos aí pro vosso canal. Já foi a crush do Arthur, né? E meu nome é Larissa. Pode me chamar de Lari. E eu sou a certinha. Eu não gosto de coisa errada. Você quer ganhar o prêmio ou não? Eu quero muito ganhar o prêmio, então vocês me ajudem aí. Votem pra me ganhar. Um beijo. Fala, galera. Meu nome é Cauã. Tenho 16 anos. E eu vim aqui pro BBB, do vosso canal, porque o da Globo não me chamou. Então eu tô aqui pra ganhar o prêmio. Espero que vocês votem em mim. E é isso. Não tô aqui pelo dinheiro, porque... Peraí, peraí. Quantos anos você tem? 21. Não, fala a verdade. 17. 17 anos? Não, 19. Esqueci. 19? Fiz agora em março. Tá. Meu nome é Matheus. Tenho 17 anos. Vim pro BBB do vosso canal, fui convidado. E eu vou acabar com essa casa, que eu sou conhecido ali já como atentado, indisciplinado. E vai ser isso. E depois, pô, jogou o clube? Todos. E por que você ganhou? E por que você ia ganhar o prêmio? Ah, pra não gastar isso. Tá ligado? Fala, galera. Eu sou o Felipe, tenho 17 anos. Vim pra casa do vosso canal, né, porque eu da Globo me chamo... Casa? É. Não é o campo? Pode ser. É, aqui é a casa minha já, né, sala de festa. Entendi, entendi. Vim porque não é a Globo me chamou, não. Eu recusei pra poder estar aqui ensinando o resto do pessoal aí e arrebentar com tudo, né, pra variar. Fala, galera. Tudo bem? Eu sou a Emily, tenho 16 anos e fui chamada aqui de novo pra jogar aqui o BBB do vosso canal. E eu vou ensinar aqui eles a jogar com as duas pernas, vou ensinar eles a fazer gols, chutar na trave, é isso. E pode me chamar de Patgirl. Patgirl? Patgirl. Que horror, cara. Ah, eles que dão o nome pra mim. Fala, galera. Meu nome é Bruno, eu tenho 16 anos e eu tô aqui pelo dinheiro só que eu tô precisando gastar. E é isso. Fala, galera. Meu nome é Leonardo, vim aqui pro BBB do vosso canal, fui convidado e eu cheguei pra acabar com tudo. Como vocês sabem, no último vídeo aí já mandei eu embora e eu vou mandar um todo mundo embora. Beleza? Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. Você já jogou em algum lugar? Já jogou em quatro clubes em São Paulo, joguei em Londrina, joguei em Santa Catarina. Tô rodado. Tô rodado. Tô rodado. E você quer ganhar por quê? Porque é um sonho, né? É um... um riacho, assim, é um sonho, né? Porque eu tenho um sonho de ganhar um riacho, esse é meu sonho. Vou ganhar essa... Bom, galera, vocês já conheceram aí todos os participantes do BBB do vosso canal. Se você já tem um favorito, comenta aqui embaixo, tá? Porque hoje a gente já vai ter o primeiro paredão aqui do BBB do vosso canal, tá? O paredão vai funcionar o seguinte. A gente vai fazer a primeira prova hoje já, certo? Que vai ser uma disputa entre todos eles aqui. O vencedor da prova, que soma mais pontos, vai ser o líder. Certo? E esse líder já vai poder indicar uma pessoa pra ir pro paredão. Porém, as outras pessoas que estão no BBB, que não venceram a prova, vão se reunir e vão escolher mais uma pessoa pra ir pro paredão. Então a gente vai ter hoje duas pessoas que vão pro paredão do BBB do vosso canal. Fechou? É isso, galera. Muito like no vídeo. Vou explicar o desafio pra vocês. E se você já tem um favorito, comenta aqui embaixo. Deixa muito like no vídeo. Se inscreve no vosso canal pra gente bater 7 milhões de inscritos. E segue toda a galera no Instagram aqui, fechou? Vamos lá. O primeiro desafio é esse. Bom, o primeiro desafio do BBB do vosso canal. Vai ser assim, galera. Temos um alvo no pé da trave e um alvo no ângulo, certo? O alvo de baixo vai valer 5 pontos e o alvo de cima vai valer 10 pontos. Fechou? Cada participante vai ter 3 chutes. Quem somar mais pontos, automaticamente é o líder. E quem somar menos pontos, aí galera, aí vai virar aquele furdunce, aquela votação. Aquele negócio que vai mexer com o psicológico de todo mundo e vai dar freta. Fechou então muito like no vídeo. E vamos começar então. Faça uma fila e comecem a disputa do primeiro paredão do BBB do vosso canal. Vamos lá. A ordem vai ser alfabética. Vamos lá, Kepa. Você é o primeiro. Já é o primeiro. Três tentativas para o Kepa. É, fala o Bruno, né? É Bruno, Bruno. Errou. Segunda tentativa do Kepa. Zero pontos até agora, hein, cara? Terceira tentativa do Kepa. Bruno. Somou cinco pontinhos, tá legal, tá valendo. Felizmente meu nome é como C, igual o outro lá, hein, moleque? Acabou, três tentativas. Abaixa o olho na volta, abaixa o olho lá, ó. Tem que abaixar os outros lados ali, ó. E agora tá pra frente, hein? Tá roubando, hein? Ó, Tãozinho, ó como é que acabou, não deixei você roubar lá na volta. Esse cara passou pra ser o Playboy, né? Errou também, hein? Errou também. Errou também. Errou também. Errou também. E. 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 Ah, não, é o Pathy Girl, é com P. Não, é o seu nome, não perguntei o seu apelido. Respeita. Pathy Girl. Gostei. Ih, Pathy vai errar. Não, eu errei. Ah, não acertei a praxe. Ah, mas é a outra. É zero pontos, né, Flávio? Calma, Pathy Girl, não vai ser o ponto. Tá com dificuldade de ganhar a praxe. Isso, tem uma zero, então, já. Menos um. Ih, tá boa. Eu acho que o Flávio tinha que ser menos um. Eu quero ver, depois você vai vir aqui, tá seu trouxa. Claro. Vai ser o último. Uuuuh. E. 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 Ai, ai. Total zero. Total tudo isso de ponto. Nenhum. Ah, mas você também vai jogar, tá seu trouxa. Agora é eu. Ó, tem uma lá. Vai lá, deixa a segunda lá. É. É. É eu, né? Deixa o seu lá, por favor. Obrigado. Eu vou acertar com esse que você errou. A durona vai derrubar a traga. Eu não gosto disso, meu Deus. Pra você ficar... Ó, vai errar, vai cair na pressão. Deixa o seu. Deixa o seu. Derrubo. Ah, você vai acertar em cima, filho. Ela quis acertar em cima. E ficou com zero ponto. Ah, mas não interessa. É três, cara. Vocês não é perna? Vocês não é perna? Vocês não é perna? Não, não. Não, não. Ah, vai. Fica aí soltando a perna no todo. Isso, bate nela. Não, você tá errado. Quero ver como você vai fazer. Tu mesmo, amiga. Vamos lá. Partiu o Felipe pra segunda. Ele já somou cinco pontos, hein? Cinco pontos. Aí, ó. Acerta o gol, pelo menos, né, Felipe? Ando certo que é duvidoso, né? Mas eu falei com você agora? Hã? Eu falei com você agora? Ô, ó, ó. Não vai dar bons aqui, não. Não vai. Quero falar pro dono quando fala pra ir lá na salinha reclamar dos outros lá. Já quero reclamar da patina já. Que funcionário? Isso aí. Que funcionário? Que funcionário? Vai comprar um carro? Você vai comprar um carro? É Fred. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Mas se você falar o meu não, você vai ser eliminado. Tá bom, desculpa. E você? E você é um sono mesmo, né? É um sono. O cara tá uma hora ali, ele sabia que era ele. É eu. A primeira é, né? 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 Você viu? Uma só, né? Uma em baixinho. Pra fora de novo! Não se for em uma no gol! Bom dia! Fala bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, sono! Eu percebi aqui, né? Acertei aqui, né? Acertei aqui, né? Acertei aqui, né? Ah, ok. Uh! Rapaz, foi bom. Ele fez todos os pontos, né? Fizendo pontos pro sono, né, galera? Acho que ele não tomou café da manhã hoje. É isso! Eu! Larissa! É ali! A durona! Ninguém pode falar dela que não vai dar brinco! E por que você tá falando? Olha lá! Fala! Ah! Partiu Larissa! Pra trás! Segundo a tentativa da Lari! Não acertou também! É uma prova que exige uma capacidade enorme de... Só o que? Não! Mira! Isso! Não! 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 É goleiro! É goleiro! É goleiro! Eu não quero nem ver! Tá mais fácil do que eu vou imaginar! Você tem que ser tão... Vai lá! Faz! Não é eu! É ele! É goleiro! Eu vou ficar até de volta! Eu não vou nem me preocupar! Vai! 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 Olha o tamanho do pé! A maior que tá bom! Ele é goleiro! Ele é brabo! Já arrancou um da gravação! Colou pra arrancar todo mundo! Vamos ver! Tá fazendo a porrada! Vai! Não! Se tivesse goleiro, não tinha bocado! Uma pancada dessa! Vai que até o bobolê! Fala! Tá lá! 5 pontos! Será que ele vai ser o líder? Fala com Deus! Tchau! Tá bom! Tchau! 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 Pelo menos tem gente aí que ficou 0x0! Ó! Obrigada! Não sai daí! Obrigada! Indisciplinado! É ele, galera! É o indisciplinado! Foi expulso em vários clubes! Todos, na verdade! Sobrou nenhum pra contar isso! Vai, né? Tá lá, moleque! Categoria! As duas em cima, hein! Tá bom! Vou ganhar! Para de ser louco! Viu combinado! Leva a panelinha aqui, meu bebê! Viu! 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 Viu já? Já tá de paredão, tá? Ela, né? É meu primo! Ai, cara, eu! Nossa! Que mancadinho! Último chute! Vamos ver se ele vai... Dispara lá na frente! Corregou e caiu! Ainda bem que ele jogou duas embaixo! Ganhei, 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 ganhei! Só o líder! Tá bom, galera! É isso aí que vocês estão vendo! Quem somou mais pontos, então... Foi um menino indisciplinado! Garoto indisciplinado! Que foi expulso de vários clubes! Chega aí! Parabéns pra você! Tá bom? E agora é o seguinte! Eu quero que você olhe pra trás aqui, ó! A gente tem sete pessoas! Certo? Sete pessoas que te xingaram! Que te zoaram! Que falaram muito mal de você! Nossa Senhora! Que alguns se apoiaram, claro! Mas nem todos! Então, eu quero que você pense muito bem numa estratégia de jogo! Uma pessoa que às vezes pode ser um rival à sua altura, pra você indicar pro paredão! Você que manda! Vai na câmera ali e aponta alguém! E explica por quê! Ela já brigou comigo! Conheci ela agora! Ela já brigou comigo! É patricinha! É chata também! É a patigã ali! Tá no paredão! Ela tá no paredão! Por quê? Porque eu já não fui com a cara dela! Desde começo do jogo! Tá brigando comigo por eu não fazer nada! Só porque eu brinquei com ela! Não gostei disso! Muita falta de humildade! Não gostei disso! É! Você vai vir! Quem sabe eu te salvo da próxima vez! Vai voltar! Viu? Será que eu vou? Não vai não! Volta não! Não vai voltar não! Pô, não vota nela! Eu sou chata! Não sou não! Não vota nela pra ela continuar na casa! Então deixa ela sair! Eu ainda não mostrei meu talento! Vai ser bom pra casa! É! Obrigado, Deus! Bom, galera! Paty Guilherme já está no paredão então! Indicação do líder! O menino mal trapilho! Travesso! O menino que... O que mais? O que que ele faz, Gabriel? É o menino problema! É isso! Ele foi expulso da escola! Foi expulso dos clubes! Vai ser expulso aqui! Eu tenho certeza! Mas é isso! Ele indicou ela pro paredão! Tá? Então, agora vocês seis! Certo? Um de cada vez! Vai lá! Lá no cantinho! E fala quem vocês querem que vai disputar o paredão com a Patgirl! Então, galera! Meu voto é questão de tipo assim, meia afinidade e tal! Apesar que é o primeiro dia então! Mas meu voto é no Guilherme, o sono! Porque é uma pessoa muito desligada, entendeu? Ele não joga e não dá! Ele tá sendo totalmente ligado! Ele tá ligado sempre! E é isso! Meu voto é no Guilherme! Que Deus da puta, mano! Obrigada por falar a parte que me toca! Não, tô brincando! Você vai ver se eu voltar, seu troço! Meu voto é no Guilherme! Porque eu achei ele muito quietinho! Não conversou com ninguém! Tô por afinidade mesmo! Guilherme e Sona, né? É, Guilherme e Sona! Beleza! Então, eu tô acima de vocês todos! Óbvio que você tá! Bom, meu voto é no Neonargon! Porque pelo que eu vi ali nas cobranças dele é um dos campos! Um dos participantes à altura do título! É isso! Beleza! Você não botou na mim não, né? É a vida! Tá, tá! O meu voto vai no... Esse aqui eu não sei o nome dele! Mas ele tá com a camisa do Flamengo! É o Guilherme Sona! É, eu não esqueci o nome dele! Mas eu vou votar nele porque ele é muito quieto e muito sonso! Eu não gostei dele, não fui com a cara dele! É isso que eu vou votar! Beleza! Tá votando em quem? No líder! Mas todo mundo tá votando em quem? Rapaz! Mentira! Meu líder é recalcado! Meu líder é da minha panela! Na hora que você perder o líder, eu acho que ele não vai votar no seu! Bota! Eu vou votar na minha casa! Mano! Eu vou votar no quê? Porque eu acho que ele votou em mim! Serpente se ele é um traíro! E se ele for um traíro, eu posso ser um traíro também! Só que um traíro com um passe livre! Então, você precisa de consciência! É isso? Beleza! Valeu! 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 Adeus! Eu sou o namorado te assistindo! Quem namorado? Guilherme, quem você vai votar e por quê? Eu voto aí no Cortez, porque ele é... Ele é um... Como que fala? Concorrente à altura! Quem que é o Cortez? É o Felipe! Felipe, tá bom! Só vocês votaram em mim! Valeu! Não sei! Podia ser um parado em mim! Você pagou! Eu voto também em mim! É isso! Bom, galera! Como vocês podem ver aí na tela, já temos o Paredão formado, certo? Que é Emily e o Sono! Soninho! São duas pessoas! Uma que o líder indicou e a outra que a casa inteira votou! Então, agora a gente vai lá avisar pra eles o que tá acontecendo, quem vai ao Paredão! E no próximo vídeo, a gente já faz a eliminação do primeiro participante do BBB do Vosso Canal! Fechou? Bora lá! A gente já tem então formado o Paredão! Primeiro Paredão do BBB do Vosso Canal! Já está formado! Certo? E Emily, por favor, dá um passo à frente aqui! Você já foi indicada pelo líder, né? Fui! Algum palpite pra quem te enfrentaria no primeiro Paredão? Não sei, né? É o povo aí de casa que tem que decidir! Não é não! É aqui mesmo! Aqui? Aí fudeu! Ah não! Mas ó! Eu sou amigo da maioria! Não! Da maioria não! De alguns! Então gente, vocês me ajudem! Pelo amor de Deus! Eu sou moleque hoje, hein! Pelo amor de Deus! Eu tenho certeza que vai no Paredão! Mas não! Ele é líder! Líder! L-I-D-E-R! Líder! Vai no outro eu te enfrento, que eu vou sair desse! Sim! Daqui eu vou pra casa! Então galera! Vamos anunciar então! O mais votado aqui hoje! O mais votado! É uma pessoa que fala pouco! É uma pessoa que dorme às vezes! É o Solinho! Solinho! Você está no Paredão! Vem disputando contra a Emily! 3 votos! Podem se abraçar, chorar e finge que é isso mesmo! É amigos! É isso! Deu pra nós! Então eu quero ficar porque assim como eu falei é meu sonho! E se eu voltar nesse Paredão aí, eu vou acordar de verdade! Não! Eu me surpreendi demais com esse Paredão! Porque eu não sabia que ele ia votar em mim! Isso que ele me conheceu hoje! Mas sabe o que que é? Ele ficou na pressão de pegar eu depois em algum desafio! Entendeu? Por isso que ele votou em mim! Só que eu quero ficar demais! Demais! Ficar até a final e ser campeã disso aqui! Então é por isso! Tchau! Tchau!